Hoje eu vou jogar um modo onde os mobs me roubam aqui no Minecraft, e é isso, galera. Basicamente, eu vou sobreviver no jogo, porém, meio que os mobs roubam os meus itens do jogo, cara. Sei lá, é isso, é isso, basicamente isso. Os mobs vão tentar me roubar aqui no jogo e eu tenho que sobreviver assim. Por exemplo, se eu chegar perto dessa vaquinha, tem a chance dessa vaquinha roubar o meu item, cara. E isso vai ser muito legal. Só que antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E vamos lá, começar aqui essa aventura pegando madeirinha. Já vamos pegar aqui madeira. Eu vou deixar aqui a madeira já bonitinha aqui no meu inventário. Vamos pegar madeira porque o objetivo nosso aqui é sobreviver. E, cara, eu acho que esse negócio dos mobs não vai mudar muita coisa, não. Vai ser de boa a gente sobreviver. Então, vamos começar. Será que o golem também rouba? Não! Não, pera aí! Oh, algum villager roubou meus itens! Villager! Ai, para! Você tá roubando meu... Mano, roubou minha crafting table! Me dá. Me dá minha crafting table! Me dá minha crafting table! Minha crafting table! Me devolve! Ai, tô brincando, golem! Ele não me deu minha crafting table, golem. Ai, meu Deus, o golem tá bravo comigo agora. Pera! Calma, mano. É... Tá. Beleza. Vamos pegar madeira aqui. Oh, villager que minha crafting... Nossa, velho, que raiva. Tá, beleza. Vamos pegar mais madeira aqui de boa. Tá, vai ser de boa agora. Mano, que droga! O villager roubou meu crafting table. Tentei bater no villager e aí o golem ficou bravo comigo. Mas enfim. Vamos fazer outra crafting table. Tudo bem, tudo bem. Pode deixar ele. É uma criança. É um villager bebê. Então ele não sabe. Não sabe de nada. Vamos pegar uma pedra aqui. E fazer uma picareta de pedra. Oh, pão. Boa, pão. É bom. É bom que a gente... Começa a ser a nossa fome. Agora a gente vem aqui. Meu Deus, o golem tá vindo pra cá. Pera. Ai, caramba! Beleza. Um, dois, três. Ah, bem aqui, golem! Me dá minha madeira. Devolve minha madeira. Seu ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Me devolve a minha madeira. Seu golem. Safado. Me devolve minha madeira. Beleza. Me deu madeira e ferro, ó. Beleza. Agora a gente vai usar essa madeira pra fazer o seguinte. Eu vou fazer uma crafting table. Uma crafting table. Uma picareta. Vamos usar uma picareta? Eu acho melhor fazer picareta, galera. E agora a gente só termina de pegar madeira. Aí. A gente vai pegar madeira. Pega mais madeirinha. Pegar um pouco mais de madeira. Pra gente não sentir mais falta de madeira. E aí tá de boa. Roubaram alguma coisa de mim. Alguém me roubou alguma coisa. Cara! Para! Para de roubar meu pão! Meu pão! Meu Deus. Meu pão! Me devolve. Devolve meu pão. Cadê? Aqui. Pegou minha madeira, velho. Ô, devolve! Minha crafting table! Ah, você vai devolver. Vem aqui! Nossa, velho. Sai! Me devolve minha madeira. Devolve minha madeira. Sai fora. Para de roubar minhas coisas. E você também. Devolve minha crafting table. Perfeito. Perfeito, galera. Estamos aqui uns de volta. Peraí. Esse villager tá... Ele tá com um stick, esse stick. Não é dele. Esse stick não é dele. Joga aqui. Sai, 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 vaca! Sai, vaca! A vaca quer me roubar! Ah, ela quer me roubar. Ela quer me roubar, galera. A vaca quer me roubar. Vem cá, vaca. Toma! Ah, toma! Beleza. Para! Não vai me roubar, não. Mano! Os mobs, eles usam... Olha aí! Olha como que eles roubam! Eles jogam uma... Olha aí, eles roubando! Eles meio que jogam uma... Um treco no C. Nossa, velho. Eles jogam uma corda e roubam com a corda você, velho. Que doideira, mano. Hum... Deixa eu ver. Ó, ó. Ó lá, ó lá. Eles tentam jogar uma corda em você. E se essa corda acertar, eles te roubam. Olha isso, cara. Vem cá, vaca, então. Tenta me roubar aí. Tenta me roubar aí. Olha lá! Olha, roubou. Roubou o quê? Uma pena. Haha! Pegou a pena só. Que pena, hein, vaca? Toma. Vamos ver. Vamos ver essa daqui. Ah, já tem uma semente. Ela já roubou uma semente minha. Vamos cá. Vem cá, ovelhinha. O que você vai querer me roubar? Meu Deus, roubou madeira. Esse mob gosta de roubar minhas madeiras, hein? O que mais roubaram aqui foi madeira. Vambora. Ó, pega a semente. Pega a semente. Não vai pegar a semente? Pegou pão. Mano, meu pão. Vaquinha, meu pão. Não rouba meu pão. Pode roubar qualquer coisa menos do meu pão. Vamos ver. E essa vaquinha? Pegou alguma coisa? Toma. Roubou meu ferro, cara. Quase que a vaca roubou meu ferro. Meu Deus, olha quanta galinha. Ai, caramba. Ai, caramba. Sai, 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 sai. É muita galinha. Pera aí. Pera aí. O que é isso, galera? É muita galinha. É muita galinha. É muito bicho me roubando. Uh, ganhei uma corda. Nice. Ganhei uma corda. Agora, vem cá, galinha. Agora eu vou roubar vocês. Vem, galinha. Ela me rouba mesmo? Amarrada? Não. Amarrada, ela não me rouba. Ah, então beleza. Deixa ela amarrada aqui. Quem que vai vir me roubar aqui? Ah, quero ver ninguém me roubando, não. Ai. Vamos ver. Vem cá, galinha. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não faça nenhum movimento brusco. Ai, caramba. Quase que eu caí agora. Ah, não. A galinha fugiu. Droga. Ela foi embora. Tudo bem, né? Vamos olhar pra ele? Eu olhei. Meu Deus, eu sou louco. Eu sou louco. Corre. 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 Ah, eu olhei pro Enderman. Ele tá bravo comigo, mas ele não pode sair dali. Não sei. Vem cá, Enderman. Aqui. Aqui. Beleza. Tá, o Enderman tá lá bravo comigo. Mas ele não pode fazer nada. Ele tá com a grama. Será que ele roubou? Ele roubou de mim essa grama? Se o Enderman tá cá, é só pular na água, né? É só isso mesmo. Meu Deus, eu quero o Enderman. Cadê ele? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo essa ponte aqui, porque eu quero chegar naquele lugar. Cara, é um lugar bonito aqui, né? Caraca, nem parece Minecraft. E é Minecraft. Olha que bonitinho. Caramba, muito bonito. A paisagem aqui é muito da hora. Lava e água e tudo mais. Vamos fazer aqui agora o nosso caminho pra chegar aqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, caramba. Pronto. Conseguimos. E agora é só comer pãozinho. E já era. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Esqueleto. Esqueleto ladrão! Tentou roubar a minha coisa. Roubou! O que ele roubou, meu? O que ele me roubou? Nem sei. Tomara que não seja nada importante, porque eu não vou lá, não. Não foi ferro. Então, beleza. Vamos pegar aqui. Será que os Creepers não me roubam? Mentira. Os Creepers também? Creeper não. Creeper não. Mentira! O Creeper também. Creeper também, galera. Mano, o Creeper roubou minhas pedras, velho. Caraca. Todos os mobs roubam você, cara. É isso. Por quê? Não faço uma ideia. O mob rouba você. Mano, molde aleatório, cara. Mas, beleza. Vamos pegar aqui, carvão. E vamos fazer umas tochinhas. Umas oito tochas aqui. E aí, com essas tochas, a gente pode iluminar. Iluminar tudo aqui. Iluminar tudo. Vamos iluminar tudo. Iluminar, iluminar, iluminar. Aê, tochinha, tochinha. Mano, cadê os ferros? Cara, não tem ferro aqui. Mano, qual a chance? Por quê? Não tinha ferro, sim. Ah, tinha uns ferros assim. Não tem muito ferro, não. Vamos ver. Ó, o Esqueleto Ladrão. Ó, o Esqueleto Ladrão aqui. Vem, Esqueleto Ladrão. Olha isso, ele atira flecha e rouba eu. Me roubou, meu machado! Não, 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 não. Eu preciso do machado. Eu preciso do machado. Esqueleto, eu preciso do machado. Eu preciso do machado. Mano, machado, Esqueleto. Ele roubou uma coisa bem importante em mim aqui. Pra se defender. Mano, esqueleto ligeiro, velho. Hum, tá. Eu não sei o que eu faço agora. Eu acho que eu vou pegar carvão e vamos dar uma volta à noite aqui pra ver o que que tem. Tem algum mob aqui pra ver se tem algum mob que faz alguma coisa diferente. Vamos ver aqui. Oita, meu Deus. Aí, beleza. Cara, eu podia ter o poder de roubar dos mobs também, né? Ia ser muito louco. Eu tacar um negocinho, aí eu roubo o Esqueleto. Eu roubo o Arco e Flecha do Esqueleto. Ia ser muito engraçado, cara. Aí a gente ia ter a vingança. Tá, mas agora, vamos voltar pra cá. Opa! Beleza. What? Vocês viram que o bloco tá invisível, né? Deideira. Tá, agora vamos fazer aqui uma ponte. Era pra ser uma ponte, né? Na real, dá pra fazer uma cama até com isso. Olha aí. Tá, deixa eu pegar aqui. Madeira. Subir de volta. Subir de volta. Ô, caramba. Tô fazendo manabalismo aqui, manabalismo. Não tô conseguindo. Mas, beleza. Mano, não tem uma caverna que tenha ferro aqui, galera. Caraca, nenhuma caverna tem ferro aqui. Meu Deus, jogo. Cadê as cavernas, Minecraft? Tá. Nenhuma caverna vai ter ferro aqui. Vamos conversar com aquela galinha. Vamos ver se ela quer roubar eu de novo. Ela tá lá embaixo. Deixa ela lá, deixa ela lá. Mano, imagina a gente ir em um lugar que tem um monte de mobs. Pera. Ah, tá. Que susto. Pensei que a galinha tinha roubado o meu machado, velho. Jurava que ela tinha roubado o meu machado. Olha, se ele ia tentar roubar o quê? Nem vi. Nem vi o que ele ia tentar me roubar. Vamos ver. Tá. Agora, a gente precisa comer. E... Vem cá, o velhinho não vai me roubar, não. Olha, quase que ela me rouba. Vamos sair passando aqui, ó. Ó, roubou... Roubou terra? Grama quer dizer... Meu Deus, um esqueleto na aranha. Será que os dois me roubam? Nossa, um roubou. Meu Deus, os dois me roubam, eu acho. Não! Mano, eles ficaram com o meu item. Nem sei. Sai! Para de me roubar! Mano, tem muito mobo me roubando. Pera aí, roubando o meu machado. Mano, um esqueleto roubou o meu machado. O zumbi roubou o meu... Me devolve. Isso, vai. Acaba com ele, zumbi. Acaba com ele. Me dá o meu machado. Me dá o meu machado. Me dá o meu machado, mano. Meu machado, velho. Toma. Beleza. Caraca, cara. Ficar roubando menos o meu machado. Vou roubar qualquer coisa, menos o meu machado. Ai, esse esqueleto aqui... Ele tacou alguma coisa minha. Beleza, ele tava com o osso. Beleza, beleza. Agora sim, agora sim ninguém vai roubar. Mas, galera, é o seguinte. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse negócio aqui, cara. Eu achei muito louco esse modo. Cara, muito da hora mesmo. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima aí. Falou, aranha. É o roubo mesmo. Tchau. 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 Tchau.